a você, Ney, para comentar uma questão. Sabe por quê, Jéssica? Porque eu acho que a vereadora Jéssica Volcante gosta de São Domingos também, porque São Domingos a gente tem ela como uma co-irmã de Santa Cruz do Capo Barim. Eu tenho São Domingos como uma co-irmã. São Domingos que eu já trabalhei lá em Fabrico, já trabalhei na Esperança FM, já trabalhei na São Domingos FM. Então eu vi São Domingos crescer. E hoje eu fui para São Domingos e dei muitas voltas, quando saí da reunião da Câmara, dei muitas voltas em São Domingos, Casas da Caixa, Zé Monteiro e outros bairros lá, Boa Esperança. A gente deu uma andada boa para lá. E eu queria fazer um apelo, um apelo, não é da minha conta não, ao senhor prefeito Roberto Asfora. Roberto, se tem um cara que admira a sua forma de trabalhar, é o vereador Carlinhos Jacuado. Até porque toda vez que você foi candidato, a gente está aqui em Santa Cruz do Capo Barim, o nosso grupo político apoiou você. Se dizia aqui, é Taboquinho em Santa Cruz e Jacaré em Breja da Amadeus. Era o tema que se dizia em todas as campanhas, Roberto. Mas eu digo a você, olhe para São Domingos. Eu nunca vi na história política de Breja da Amadeus um subprefeito tão ruim como esse que está agora lá em São Domingos do Breja da Amadeus. É lamentável. Nota zero para você, Roberto Asfora, pela atuação que você está tendo com esse subprefeito lá de São Domingos. Que, eu digo uma coisa, viu? É lamentável. É vergonhoso a forma que está sendo conduzida lá em São Domingos. Então, só um apelo, só um desabafo. Porque eu gosto de você, Roberto. Teve eleição suplementar que, quando acabou aqui, a gente levou a estrutura daqui para lá, para lhe apoiar. Porque a gente gosta de São Domingos. Infelizmente, tem um subprefeito lá que está entregue ao relento de São Domingos. São a crítica para melhorar. Muito obrigado. E aí E aí